eu não sei fazer capa de vídeo falha mas eu acho que é isso aí não eu não sei fazer capa de vídeo já vai deixar o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito e ativando o sininho da galera eu vou começar pela minha agenda gente eu não preciso de agenda de adesivo gente se pessoa quiser eu prefiro minha agenda do meu gosto sem adesivo sem nada eu amei ela tem noventa e seis folhas tá bom eu não vou começar pelo escaderno cupcake ele é assim super maravilhoso ele começa assim ó com uma divisória tá vendo aí depois tem a segunda divisória aqui tem adesivos tem esse coisa aqui esse negócio e depois a folha normal também tem esse outro cupcake que é a mesma coisa no começo mas eu vou mostrar pra vocês não falarem nos comentários aí sério você tá mentindo que é a mesma coisa aqui ó é isso aí é isso aí gente tô com dificuldade de abrir divisória tô fazendo vídeo rápido mas tem essa divisória e essa divisória e vários adesivos também tem essa folha aqui é a mesma coisa e depois a folha normal tem um caderno gente que eu ganhei que ele veio com a minha mochila e meu estojo e coisa né é de uma matéria e uma matéria e uma matéria e uma matéria que eu peguei todos os meus cadernos mas esse aqui deve ser de dez matérias eu vou mostrar meu próximo ele é de uma matéria que tem noventa e seis folhas da tinkerbell vem assim ó com essa divisória essa divisória e a outra divisória e tem vários adesivos dela da amiga dela outras coisas aqui também tem uma matéria e o resto é tudo folha tá bom gente então então tem um dois três quatro quatro cadernos cinco com esse né acabou nesse papel grande agora eu vou mostrar meus lápis de cor eles vêm quatro quatro duas fileirinhas um de lápis tá vendo e olha o tanto de cor que vem é um atrás do outro tá vendo várias cores é da saber catel eu amo a marca saber catel vou mostrar que eu comprei tudo simples porque eu não ligo pra coisa de desenho né uma cola bastão normal e aí se eu comprar borracha de desenho apontador de desenho tudo de desenho vai ficar tipo não presta coisa de desenho entendeu pra mim não presta fica tudo feio então ó uma borracha normal a fábrica também que eu amo ela como eu falei uma plantadora normal da fábrica também que eu amo né fábrica castel gente eu comprei eu tava aqui ai gente me machucou é tava criando muito essa caneta e minha mãe comprou pra mim tá muito feliz ela é muito boa mesmo ela é muito boa e eu comprei eita deixa eu ver fica aí é eu vou deixar aqui mesmo aqui ó e por último eu comprei pra ter mais borracha também né é apontador é dois lápis assim enfeitados porque lápis enfeitado não quebra mais né borracha em cima e esse lápis é da marca tristropical tristropical esse lápis é da marca tristropical tristro tristropical eu comprei dois da tristropical super lindo mesmo agora eu vou mostrar minha mochila é minha mochila super bonita que veio junto com o caderno que era uma loja né mas eita quando a gente passeia a gente tem que comprar sempre né um mack donalds né sempre a gente tem que comprar um mack donalds ai gente essa cola só tá caindo bom vou mostrar eita eu vou mostrar aqui essa daqui é a minha mochila nova eu comprei tá bom que a minha era outra que é de flamingo eu amei ela e ela é de couro pra não molhar embaixo haha eu amei gente ela tem essa divisória aqui da frente que eu vou guardar eu não gosto de bolsinha né mas eu sou um pouquinho boicinha né então é isso eu amei essa mochila e esse estou eu também tive que escolher é tá escrito hashtag cd g cd g g c ó hashtag cd g gross acho que é assim vamos abrir ele ó gente vem tipo assim cheio de plástico né e ele é assim de pano ele é muito bonito eu amei eu vou pegar meus lápis pra vocês verem pegar tudo vixi será que tem cabelo lápis ah vai guardando aqui tem vários tipos de amarelo vários tipos de tudo agora eu vou guardando aqui eu peguei só de uma divisória porque eu achei muito bonitinho e não é tá bom eu queria de três ou aqueles da clipinha que é de enfiar os lápis no buraquinho ou de três ou de dois também gente essa cor é muito bonita não é é tá vendo olha só não essa aqui que eu tava falando ó deu bonita olha esse prato também pronto aí ó bem mais fácil de criar tá vendo aí só sobra um né gente não sei pra que que vem branco né porque branco não pinta tipo nada não tá nada né aí só sobra dois ou um só cor de pele beijo e azul a gente guarda aqui entendeu a gente guarda na maior vez gente tá vendo assim depois a gente vai botar nossa cola nossa borracha nossa pintadora e minha caneta e dois lados tá vendo eu vou botar aqui e pronto meu estojo é é é isso é isso que eu comprei mesmo é pouca coisa mas eu sei que né eu amei então espero que vocês tenham gostado se você gostou já vai deixando seu like se inscreve no meu canal se você não é inscrito e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo no meu canal tá super legal e se inscreve no canal do meu primo João Pedro que o nome do canal dele é JP007 Souza e se você quer e é 007 tem 2 0 e 1 7 então JP007 e se inscreve no canal dele e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo no canal no canal dele e deixa muito like no canal dele então super beijo tchau desculpa eu não sei que eu vou botar eu tô né pijama né mas um beijo e tchau gente tchau